Nós trabalhamos 8 segundos por dia, mas a gente vence, a gente consegue vencer ali na arena, ali montando no boi, no rodopiado, na fincada na areia, aí que a gente vence todos esses obstáculos e mostra que nós temos muita competência em ganhar a vida e ter o dinheiro do pão, das crianças, do leite. Eu sempre tive muita dificuldade na minha vida, trabalhei na roça desde pequeno, cortando lavoura e fazendo ração e fazendo cachaça por bebê. Eu estava muito emocionado quando ele faz assim, isso é uma emoção muito forte que ele bate no peito do coração do cowboy, que hoje em dia tem a vida, ele tem, relembrando do passado. Graças a Deus, a gente pode contar muito com os amigos ultimamente, os amigos que nos apoiam, estão sempre com a gente, nas querenças, nos dormitórios e todos têm suas famílias e todos são muita gente boa, todos conquistaram muito com suor ali, com a força no braço, com a espora na perna, nem a bota suja, é verdade, é desse jeito, é engraçado, mas a gente fica emocionado, né? Olha lá, olha, 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 espera aí, esse é um momento que... Eu quero dar um abraço lá pro povo lá da Universidade da PUC, Minas, nosso amigo Diego, do Machador, nosso amigo Guilherme, do Campolina. Guilherme, disse que lá na PUC você fala assim, Guilherme, aquele cara que mexe com o bicho mais próximo do cavalo. É o Campolina, é o Campolina, é o povo do Campolina, é o povo do Campolina, é o menino, Brandão, o homem do quadro de milha, é o menino do arroz, é o menino do arroz, é o menino do trem, é a lata. Tem também esses amigos que nos acompanham. Esqueçam o nosso amigo de gozo, aquele que mexe com os cachorros, puto. O zigotão, o zigotão é bom, menino criador, cachorreiro, é um quase médico veterinário formado, é matador de mosquito, acho que esse cavalo vai passar pra biológico, não cabe muito reitado. É, sendo esse povo aí que a gente vai comentando e vai falando, que nos acompanham ao longo da vida, né, que está sempre nos breques, está sempre nos alojamentos. É, um abraço pro povo lá de Ejambos de Catubas, minha terra natal, qual tem me acolhido sempre e tem me dado suporte. Abraço lá, professor Zé do Sul Vicado, né, abraço lá pra o povo da fazenda, é, escuta esse seu papo. Oi gente, é muita emoção. É, a gente se emociona, a gente vai ganhando a vida, né, e o povo vai tirando o que a gente tem, tem esse sentimento de matar um animal, um animal, meio turdinho, um homem marido, meio pai, meio, fazer o que, supera, eu odeio a ciência, a vida, muito obrigado, dá pra fazer, gente, dá pra fazer, dá pra fazer. E, gente, acabamos de falar agora com o nosso amigo, o grande Ejambos. Eu acabo de acordar, né, lavar o rosto, encher a matula, tirar o fuchu da boca, pegar nossa traia, pôr nas costas, mais um dia de rodeio, dando campeonato de Pierre, Roll Highlands, agora é safa, Betinho Rural. Alô, Betinho Rural, mesmo que nem estaremos aí. Peraí, tamo chegando, tamo chegando, tá me pegando. Dá pra fazer, dá pra fazer. Rosé e Betinho, dá pra fazer. Dá pra fazer. Abraço, me goi, pra vocês me mostrando. Gente, acabamos de falar agora com o nosso amigo, o nosso grande, é, competidor, ilustre, é o Felipe, é o Leandro, o Max, estamos aqui no alojamento, né, como vocês estão percebendo aqui, tem que, os negocinhos que a gente tem, nosso alojamento, ele é, ele é desmontável, estamos aqui no alojamento, final de mais um campeonato, que na feira que vem estaremos chegando em Betinho. Alô, Betinho, alô, pouquinho, quero encontrar com todos vocês, lá, saudades. Estamos aqui com o nosso amigo, Felipe Leandro, que é um, um, um homem de muita roxa. E aqui, gente, aqui quem tá falando é o grande comentário, sempre faz a narração, sempre faz a filmagem, aqui quem faz é o Leandro, é o menino que deu apoio ao Felipe Leandro, que onde que ele tá hoje em dia, na carreira dele, foi assim, a gente não vai conseguindo aos poucos, a gente tá viajando, deixa o povo pra trás, deixa o veterinário, queria também mandar um abraço pra todo mundo aí da PUC, alô, pessoa da PUC, um abraço, um abraço pra Moreno, alô, Moreno, queria mandar um abraço pra você também, pra todo mundo aí, queria mandar um abraço pra o Dedé, pra Cidinho, alô, Cidinho, essa comida já é sua, um abraço pra você, Cidinho, alô, Cidinho, bolivar, queria mandar um abraço pra todo mundo aí, queria mandar um abraço pra aquele nosso grande amigo, alô, Anderlinho, filosofia, esse abraço é pra você, Anderlinho, alô, Bolivar, Bolivar, aquele que é que ele, ele, alô, Bolivar, Bolivar, ele falou assim, gente, vocês querem com o matriculo seu, gente, com o maternal, matriculo, que já tem tudo onde, sabe por quê? Era aquele, o Felipe Leandro, aquele que ninguém dava nada pra ele, é, fazendo desenho, bolivar, velho, doido, ele tava fazendo desenho de, de órgãos, não pode fazer isso, não dá pra fazer, não dá pra fazer, fazendo desenho de órgãos, nem de sala, de bioquímica, isso a gente usa em reprodução, a gente usa em, a gente usa em, em genética, em melhoramento animal, mas não, em epidemiologia, é como o Felipe Leandro, tem um cara assim, de muita roxa, ele já quis usar na bioquímica, exatamente, não pode, não dá pra fazer, não dá pra fazer, não dá, mas aqui, esse menino é um, um rapaz de grande exemplo, para nós todos, muito obrigado, queria mandar um abraço, gente, dá, dá, ser campeão das etapas, viagos, assim, dá pra fazer, dá, dá pra fazer, dá um alô aí pra esse povo aí, alô povo, alô povo de Betinho, que tem um abraço, agradece aí pra, nosso senhor, é, nosso senhor Deus, que assim, não dá pra fazer nada, eu não estaria dando um joia aqui, se não fosse, o nosso senhor Deus, que está nos orando aqui, queria mandar um abraço, um bom dia, vamos levantar aqui agora, tomar um café, estamos pegando a estrada, estamos aqui no último campeonato, e vamos agora pra Betinho, alô Betinho, está me chegando aí, alô nosso grande presidente, alô meu povo, carlai, carlai pedroso, homo, alô, alô, abraço, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, homo, dá pra fazer, dá pra fazer, mas sabe de que homo que ganhou, ele ganhou, ganhou muita experiência, alô, homo, criou, eu vou dar um abraço pra você, mesmo o dinheiro que você ganhou, daqui a quatro anos, Deus abençoa, dá pra fazer, dá pra fazer, é isso aí gente, um abraço, tchau pra vocês, estaremos de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, nesse mesmo canal, quinta-feira que vem, um abraço, meu povo, tch, tch, ok, ok, e aí, tch, Obrigado.